Este é o álbum desta semana. Agora, fica conosco para conhecer o álbum da semana de Henrique Costa, Namal, Amor. E você já está dentro do álbum da semana, onde trazemos Henrique Costa, o homem da Guiné-Bissau, que está a viver na Inglaterra, lançou o seu álbum Namal, e você agora vai conferir 14 faixas musicais, e vamos também contar a história deste álbum, que está aqui com a número 1. E com sucesso, esta é a número 1 do álbum, Ambição. Este é o álbum de Henrique Costa, Namal. Então você confere aqui agora o álbum da semana de Henrique Costa, Namal, que fala de amor, 14 faixas musicais, com muito estilo musical aí, para Semba, Kizomba, a Tarraxinha e a música tradicional da Guiné-Bissau. Você está com o álbum da semana de Henrique Costa. Conheça também a número 2, Bajuda. Namal, Amoura, é a número 3. Coisas lindas de dizer, tantas frases bonitas, desfile de rima. Este é o álbum sucesso de Henrique Costa, Namal. Então vocês adentro do álbum de Henrique Costa, Namal, acabou de ouvir a música que dá título a este álbum, dedicado ao amor em todo o mundo, em várias línguas. Henrique Costa apostou também em estilos musicais que vão além fronteiras, onde tem a participação também de seus filhos numa das músicas deste álbum. Continuamos a ouvir o álbum da semana. E agora, o sucesso Nha Querida, a número 4. Vizinha é a número 5 deste álbum. Aqui estamos com o álbum de Henrique Costa, o homem da Guiné-Bissalmas, que junta muitos estilos musicais para que este álbum possa ser ouvido por toda a gente. Henrique Costa contou aí também com a participação de Mr. Menino na música Nha Querida e ainda de Gibson, em muitas faixas deste álbum. E a número 6 é Curvas e Contracurva. Este é o álbum sucesso de Henrique Costa, Namal. Baby Come Back é a número 8. E este há mais um estilo de Henrique Costa, Baby Come Back. Álbum recomendado por nós para você comprar. Muita música boa que precisa ser explorada. Qualidade Henrique Costa promete já, no próximo mês de novembro, começar a sua digressão e começa pelo seu país natal, Guiné-Bissal. E a número 9 do álbum é Sebu Charme. Imagina, é a número 10 deste álbum. O índio abraçados, eu e tu agarrados. Então você está dentro do álbum da semana de Henrique Costa, que daqui a nada, em direto de Londres, vai estar aqui também, entrevista-se à rádio para contar a sua história e as suas viagens pelo mundo, fazendo a sua música. Como começou, você vai saber da história total deste homem da música, da Guiné-Bissal, que está a viver na Inglaterra. Henrique Costa, no álbum da semana, conta aqui com mais 4 músicas para você conferir. E agora, a número 11, Filhos. Meus amores, vocês são a luz da minha vida. As tores, as flores, meus amores. E a chá, vocês nasceram. E a número 12 do álbum de Henrique Costa, dedicado ao amigo, Meu Amigo. E aí está, meu amigo de Henrique Costa. Você ouviu também, Meus Filhos, onde Henrique Costa juntou-se, os seus filhos, para fazer esta música, que também tem vozes maravilhosas. Henrique Costa, aqui no álbum da semana, vai estar aqui, nesta rádio, daqui a nada, para você conferir a nossa conversa. Estamos no álbum da semana, faltam duas, para você conferir, nós recomendamos Namau, Amoura. Agora, a número 13. E agora, a número 13 do álbum, Iago Salgado. E a última do álbum, a número 14, Liana. E continuamos aqui a conferir o álbum de Henrique Costa, que já está aí cerca de dois meses no mercado, foi lançado aqui na Inglaterra, no mês de novembro, Henrique Costa começa a sua digressão internacional, viajando para o seu país de origem, Guiné-Bissau. Aí depois, viaja pelo mundo, fazendo com que a sua música seja conhecida, neste seu primeiro trabalho escográfico, Namau, falando de amor, onde abrange vários géneros musicais. Estamos com o álbum da semana, Henrique Costa promete fazer, sempre mais e mais na música. Então, daqui a nada, vamos ter a voz de Henrique Costa, na nossa entrevista, você ficou com o álbum recomendado de Henrique Costa, Namau. Este é o álbum sucesso de Henrique Costa, Namau. E a que nós escolhemos para tocar inteirinha, é Jolo, a música número 7. Cuidado com o amigo que convidas a casa, Ele é um chulo, ele é um chulo, é, que fala à toa, ele é um chulo, que fala barato, mulher com carro, casa e contas pagas, pra casar, quer sombra e água de coco, não a quer, pra casar, Ele é livre, mão de vaca, adora a boca livre, e não dá uma virada. Ele é livre, mão de vaca, adora a boca livre, e não dá uma virada. Rezomem, reza, sou das amãs, a vida de proxineta é o mal do planeta. Rezomem, reza, sou das amãs, a vida de proxineta é o mal do planeta. Não quer bater no pesado, mas é muito curioso, o cara gosta de encher a pança, e de graça. Não quer bater no pesado, mas é muito curioso, o cara gosta de encher a pança, e de graça.